Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Voltamos aqui com o programa Ponto Net, já na cozinha do restaurante Marcos, aqui no Bourbon Country. Está conosco o Maurício Fernandes, apresentando. O que você vai fazer aqui, Maurício? Então, é o peixe prego com crosta crocante de pera, é isso? Com crosta de pera e gorgonzola. Pode olhar o peixe, é um peixe maravilhoso, a carne dele é bem branquinha. Peixe prego, parente do que é isso? Ele é um tubarão, um tubarão prego. Quando tu grelha ele, ele sai os gomos, tipo o bacalhau, similar ao bacalhau. A gente vai começar com uma pimentinha. Uma pimentinha, raladinha na hora. Flor de sal, né? Uhum. Primeiro sal. Um pouquinho de manteiga qualificada. E vai o peixe prego ali na manteiga. Numa microfrigideira. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui, nosso risoto de abobrinha italiana. Que é o nosso acompanhamento do... Então vai uma abobrinha, mais a manteiga essa qualificada, já preparada em garrafa. Isso é tipo aquela manteiga de garrafa? Não, isso aqui a gente pega, derrete a manteiga, né? Deixa subir as impurezas dela. Depois coloca nessa garrafa que é pra ter mais agilidade. Já fica limpinha, maravilha. Já saboreei o peixe prego. Realmente ele tem uma textura muito parecida com o bacalhau depois que ele é grelhado, né? Fica de uma maneira maravilhosa. E o Roberto vai mostrando aí. Tu dá uma dourada por fora no peixe e depois no forno fica bem sequinho. Bem sequinho. Sem gordura, sem nada, né? Isso. Então já vai o peixe prego na forma. Dourado ele já vai pro forno. Fica mais ou menos quanto tempo lá, Maurício? Em torno de 10 minutos. O forno na alta? A 180 graus. E aqui já tá a nossa abobrinha dando início ao risoto. Isso. Esse prato é um dos carro-chefes do Marcos aqui no Bourbon Country. Tá adicionando com o meio de peixe. Esse é aquele caldo que tu prepara. Isso. O arroz já tava pré-cozido, né? Bem al dente. E aqui a gente vai finalizar. Vamos lá, Maurício. E agora? Aqui eu tenho dois queijos. Um é o requeijão e o gorgonzola, né? Já ralado. Já ralado. Mistura os dois. Uma pastinha. Prepare-se. Em breve, no site do ricardoorlandini.net, vai estar as receitas do chefe Maurício. Nós vamos começar a mostrar para aqueles amantes da gastronomia o que eles podem fazer em casa. Isso. Sem deixar de vir no Marcos, naturalmente, né? Sim, tá claro. Agora vamos à pera. Vou deixar a pera. Que tipo de pera é essa aí? Essa aqui é a pera d'água. Roberto, bem fininha, né? Cortado bem fininha. Com casca. É o que vai dar um colorido no nosso peixe ali, né? O Roberto está tentando descobrir uma maneira de fazer uma televisão que passe o sabor. Agora, se você tem dificuldade em fazer isso aí em casa, venha no Marcos, né? Aqui em Porto Alegre, três endereços, né? Três endereços. E o pessoal que vai no final de semana para Gramado, né, Maurício? Temos lá... É o Bistrô, né? O Marcos Bistrô. Começou faz um mês, mais ou menos. Já está sendo bem solicitado na serra agora. Mas vamos, olha aí, estalando já o nosso risoto. Aqui a manteiga descargou. É uma mistura que a gente faz de manteiga, salsa, alho, alho assado, né? E bate no liquidificador e depois mistura a colher de manteiga. O sal, flor de sal, azeite de oliva e uma pimentinha. A pimenta era daqui, ó. Eu te escondi só para bola nas costas, no meio da gravação, naturalmente. A pimenta fui eu que escondi, mas já devolvi aqui para o Maurício. Um pouquinho mais molhado para dar o tempo do nosso peixe que está no forno. Tua equipe aqui, quantas pessoas, Maurício, na cozinha? Aqui são cinco durante o dia e cinco durante a noite. E sempre não param de correr? Não. O pessoal está sempre correndo aqui. Que bom, né? O vento é bem forte aqui. Já veio o peixe prego. Olha aí. Já está com outra cara, né? Ele dá uma reduzida, né? Não finalizou, mas já deu uma reduzida nele aí. Vou colocar primeiro a pera. O interessante, o Maurício, é que o Roberto não come peixe, né? Ele só veio comer peixe aqui no... Depois que conheceu o Maurício e o Marcelo. Aqui eu vou colocando com a mão. Podem ajeitar com a mão mesmo porque... Ele agora derrete. Derrete e vai descendo. Um sabor maravilhoso. O sabor que fica com essa pera, com o gorgonzola e esse requeijão em cima. Isso aí, o que é? Uma farinha de cuca que vai sobre o peixe. Doce? Cuca doce? Cuca doce. Volta ao forno agora. Está derrete e esse peixe. Ele está voltando ao forno. Aquecendo o risoto. E o peixe prego já está quase no seu ponto. Agora eu e o Roberto ficamos chulhando aqui. O Maurício vai conseguir derrubar alguma coisa e ele não consegue. Ele mexe, mexe, mexe. E vai dar um curso ainda de como é que faz para não derrubar da frigideira. A montagem, que é aquilo que dá o visual no prato, né Maurício? Isso. E lá, vindo a marca registrada. Olha só. Esse é o manjericão roxo. Isso eu tenho em casa, viu? Manjericão que não falta lá em casa. E esta aí é uma cebolinha, aquela bem fininha, né? Isso, cebolete. Cebolete. Francesa, isso. Está aí pronto o nosso capítulo. Roberto, pronto para o próximo capítulo, Roberto? Ah, ele mexe a câmera ali. Pronto? Então olha aqui, estamos indo, seu Roberto. Esse é o ponto. Ponto.net Pronto.net 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 Obrigado.